não tem a menor lógica uma pessoa fazer uma infusão com 50 ervas, tomar tudo de uma vez. Claro, a gente sabe que as plantas, os fitoterápicos, eles têm muitas funções metabólicas no nosso corpo, e uma vez que você utiliza eles, você está querendo promover um estímulo enzimático, uma limpeza do corpo a partir de vias de detox do fígado, etc. Aí você toma 50 ervas diferentes, você vai ter um impacto metabólico muito grande no seu corpo, e no caso dela você viu que deu uma falência hepática, o fígado não deu conta daquela quantidade de fitoquímicos entrando no corpo, e agora a Anvisa ficou atenta a isso e retirou vários produtos que têm essa associação de várias plantas no mesmo produto, isso não é benéfico para a nossa saúde, você tem que fazer chás o mais natural possível, se puder plantar em casa, e de outras formas com aquelas saquetas que têm no máximo dois, ou no máximo três ingredientes, como às vezes eu preconizo, o chá de tulsi com ashwagandha, que são dois adaptógenos, às vezes você usa o chá de chá verde com cúrcuma, duas substâncias, e o gengibre que acelera o metabolismo, etc. Mas não deve fazer um chá, não pode fazer um chá com mais de 10, 20, quanto mais 50 princípios ativos fitoterápicos no mesmo momento. Música 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 Música